Em mim se esconde o cachorro ao alvo bebê Quando eu não vi a safada desce, entra, entra Quando eu não vi a safada sobe, sai, sai Quando eu não vi a safada desce, entra com o jeitão Quando eu não vi a safada sobe, sai, sai Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Puxa meu cabelo e eu vou descer mais um banho Ai, tá gostoso, ai, tá maravilhoso Puxa meu cabelo e eu vou descer mais um banho Tá gostoso, mulher, rebola, senta e contrai Desse jeito, mulher, você acaba com o papai Ai, que delícia, senta que tá bom Lá com o caralho de safada, chama de cachorro, monte o edredom Ai, que delícia, senta que tá bom Lá com o caralho de safada, chama de cachorro, monte o edredom Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Puxa meu cabelo e eu vou descer mais um banho Ai, tá gostoso, ai, tá maravilhoso Puxa meu cabelo e eu vou descer mais um banho Quando eu não vi a safada desce, entra, entra Quando eu não vi a safada sobe, sai, sai Quando eu não vi a safada desce, entra com o jeitão Quando eu não vi a safada sobe, sai, sai Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Puxa meu cabelo e eu vou descer mais um banho Ai, tá gostoso, tá maravilhoso Puxa meu cabelo e eu vou descer mais um banho Tá gostoso, mulher, rebola, senta e contrai Desse jeito, mulher, você acaba com o papai Ai, que delícia, senta que tá bom Lá com o caralho de safada, chama de cachorro, monte o edredom Ai, que delícia, senta que tá bom Lá com o caralho de safada, chama de cachorro, monte o edredom Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Puxa meu cabelo e eu vou descer mais um banho Ai, tá gostoso, tá maravilhoso Puxa meu cabelo e eu vou descer mais um banho Puxa meu cabelo e eu vou descer mais um banho